Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki e estou aqui para mais um episódio da nossa campanha de Europa Universalis 4 jogando com Albany Vamos dar um jeito aqui nessa maldita Veneza Esse exército aqui na verdade eu posso destruir ele, vai se recuperar nunca Deixa eu pegar esses caras aqui Primeiramente esse cara, olha que maldito Mal posso ver seus movimentos Ok Vou pegar aqueles caras lá embaixo agora Parar de derpac Olha isso Vamos para onde? Para cá Fala sério Fala sério No dia 5 você chega no dia 3 Acho que nem com esse cara aqui eu consigo sair Não, para cá eu consigo Ok Ok Isso é bom Agora deixa eu Retransferir você para cá Você vem para cá Você chega no dia 8 No dia 3 Tá ok Tchau, tchau Veneza Você está indo para cá Primeiro trevo Não vai conseguir fugir Sério Pare de correr Mais do que eu Um forte nível 2 Eu preciso de mais um cara Enquanto isso Deixa eu pegar esse Meu Deus do céu Os caras são infinitos Espera aí Vamos dar um jeito nisso E você Vem para cá Os outros 5 Vem para cá Ok Ok Pelo menos eu estou parando esses soldados de Veneza aqui Não que isso signifique muito Pelo menos isso Você está voltando para Provavelmente está voltando para cá Que foi o lugar que eles entraram A gente não conseguiu ir para cá Você pode ficar travando aqui Ok Aquele cara ali em cima Moral of Arms Isso é bom Ok Posso ir com a ideia Militar Vou pegar minha tecnologia mesmo Que eu acho melhor Vou pegar esse Cavalish Shock Mais .8 Isso é muita coisa Inclusive até me faz usar cavalaria Caralho O que Raios A Álcea está fazendo Tá Eu 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 vou ter que subir lá Áustria Come on Você é melhor que isso Eu não estou com o meu luto O meu dinerói é bem melhor Sword Kick Nível 2 Espera aí Você está em guerra Contra esses caras Esse cara aqui tem um forte nível 3 Esse cara aqui tem um forte nível 3 40% de Espera Estou olhando certo Estou olhando certinho Quanto What Didn't get it Mas deixa eu ir lá Isso aqui é perigoso Para mim Esse é o problema Olha como é ruim Entrar numa zona Onde você não conhece Vou fazer isso Vou fazer isso aqui Vou pegar 3 desses caras Vou colocar aqui Você está em guerra Contra Vou fazer a coisa mais básica Do mundo Aqui Mais básica do mundo Isso aqui não é um forte Na verdade é Tá Então eu vou Anotar contra aqueles caras Para que eles não venham me atacar ali Aqui são Estou contra o exército da Bavária Bavária está com tecnologia 7 Tem ideias religiosas Cavalariabilidade e chance Tem quantos cavalariabilidade e 1 artilharia Eu não tenho cavalaria 10 na frente É, eles vão tomar Eu estou bem aqui Filhos da mãe Chego lá no dia 24 Você chega no dia 20 Isso não é bom Provavelmente eles vão vir aqui atrás Tá bom Pode vir Os caras estão tomando dano de flanco E não What the fuck Vocês Tchau Ok Não vou ser Eu gostaria de deixar Dois caras aqui E você vem pra cá 91 Ducatos National Manpower Nacional Tax Modifier Menos 15 Isso é bem ruim Por quantos anos? 1512 Por 10 anos Ou ganhar 1 de estabilidade Perder 10 20 influências Player vai ganhar 10 de lealdade A nobreza vai perder 10 de lealdade Bom Isso aqui iris E vamos pegar nossa tecnologia Aqui Ok Eu deveria contratar meu cara Da disciplina E se possível E se possível Eu acho que sim Aqui está controladinho Do jeito que nós imaginávamos que iria ficar Para garantir Para garantir Eu vou colocar mais um cara Como é que está? Está muito tranquilo Ok Ah, eu estou tentando facilitar a sua vida aqui Você não me ajuda Deixar esse cara Para trás Vai vir para ali Tentar pegar essas coisas aqui Onde estão os exércitos desses caras? Divineza está aqui Mas e o resto? Tem 6 mil homens dos knights Em algum lugar, hein? Fazendo zoeira Por... What? 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 Por que você saiu desse forte? Por que raios de motivo Cara Sério Dá vontade de abandonar a Vier? Ah, você não quer ganhar Tipo What? Por que você quebrou a SIG? Por que raios Você quebrou a SIG? Pronto Pronto Fudeu Ah, fala sério Sei lá Sei lá Corre É Esse cara aqui se ferrou Esse exército aqui E talvez eu salve Esse exército que se ferrou muito Ah, você deixa eu comandar você Vai Chega aqui Vem cá, meu querido Ah, você foi Você resolveu que é melhor tirar a Luca Agora Faz sentido Mas por garantia Eu vou deixar um exército aí Tá Isso aqui é o problema Isso aqui é o problema Tá Vou conseguir salvar Alguém Alguém pega acesso militar Com a Hungria aí de novo Por favor Ah Grêmio Me dê acesso militar Por favor Thank you Deveria conseguir passar pela Croácia 50 pontos administrativos Vou perder 10 de prestígio 25 de Autonomia nesse lugar Só que o meu comandante vai morrer 5 de autonomia aqui Ou ruim Pode ser isso Ah Eu não quero perder os pontos Vou de prestígio e autonomia Eu não quero perder os pontos de jeito nenhum O meu outro líder é você, né Cara Por que a Áustria fez isso? Meu Deus do céu Que péssima decisão Sério Eu estou com vontade de sair da guerra Tá Eu tenho um diplomata livre Não estou fazendo nada Eu parei de Fabricar Coisas aqui nos automados Não tinha reparado Mas eu posso fabricar um claim Vamos aproveitar e fabricar um claim Então Isso aqui é de toda essa região Isso aqui seria bacana pegar Então Também Isso aqui é de qual região? Essa aqui é de baixo 10 Desenvolvimento Isso aqui tem 14 Isso aqui é de qual região? Aqui embaixo Isso aqui é uma região única 14 8 8 Tá Que construção que você já tem aqui? Um musk Aqui Aparentemente ele tem musk em quase todos os lugares Musk Ok Você é da região? Você tem 10 Você tem 15 Meu Deus 15 de documento Eu tenho claim você? Já É o melhor seria esse aqui então 11 Tudo isso aqui O problema é que é ortodoxo Quer saber? Vou pegar isso aqui Tirralla 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 Peraí Eu já tenho também? Yep Já tenho Então o próximo é Seria esse 11 aqui mesmo É Vamos pegar a Sofia Ou será que seria interessante pegar algum plan aqui? Vamos pegar a Sofia Vai Vamos pegar toda essa região aqui Ok Enquanto isso eu estou sonhando bloqueado E tomando War Exaustion De graça aqui Gratuito Ganhar 25 de prestígio Por que não? Ai Croácia Saia daí Cara Você vai morrer Não 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 Croácia Bad Croácia Bad Croácia Ganhar um de base stacks Em Zeta Zeta Esse lugar Quanto faz aqui na verdade Um de base production Base stacks é melhor Os burgueses vão perder 15 de lealdade A nobreza vai ganhar 15 de lealdade Os burgueses vão perder 10 de influência Isso aqui é o contrário Bom A nobreza já não gosta de mim Mais I like it I approve it Eu quero burgueses Porque os burgueses podem me dar grana E pontos diplomáticos e tudo mais Eu posso inclusive Lutar um ministro E Demandar pontos E é isso Como é que tá meu Meu balanço mensal Tá negativo né Of course Ah Vou pegar interesperano Ou tecnologia Eu prefiro a tecnologia nesse ponto Cara Áustria O que a Áustria tá fazendo Meu Deus do céu Cara Por que a Áustria não consegue jogar Alguém me explica Alguém me explica Por que a Áustria não consegue jogar Tipo Olha a capital dela aqui Ela vai perder a capital dela Soldados meus estão sofrendo Não Aí Aí não Aí você tá me sacaneando Bavária Aí não Aí você tá me sacaneando Sai daqui Vai ganhar da Áustria aí a guerra Vai A Áustria tá em Medium A Áustria tá altíssimo Isso Isso é muito ruim Significa que a Áustria não vai me ajudar na guerra E tipo Eu queria a Áustria Simplesmente pra me ajudar na guerra Você tá atacando o cara Na conquista dos otomanos Contra o cara E Timuridus Ouuu Otomanos fazendo um passo grande A hora de declarar a guerra nos otomanos Seria agora Deixa eu chamar esses caras aqui Essa seria a hora de declarar a guerra nos otomanos Mas a Áustria tá ali Né Apoiando Castilha e Apolônia viriam Espetacular Falta só a porcaria Da Áustria Vai desestabilizar Porque você tem um tratado de paz com eles Não tem tratado de paz com eles Eu não tenho tratado de paz com eles Porque eu queria te desestabilizar Bem Menos 31 de autonomia Ok De ordem só Mas Ahn Another War Ok Menos mil Menos 250 Ficaria ainda Cento e Ficaria 90 e alguma coisa Ahn Tem províncias ocupadas Menos 42 Tá bom Tá bom Áustria Então você ir ganhar sua guerra Não acha essa uma boa ideia? Cara A Áustria Tá A Áustria tirou Tirou esse cara Perfeito Ok Oh crap Eu tenho que ir pra um território que eu ocupei Tá longe Alça Que tal você retomar suas coisas agora? Acho que faz algum sentido O que você acha? Sim Para pra pensar um pouquinho Você acha que não faz sentido? Hum? Ah Coisa rápida Você me odeia Você me odeia muito Comigueses estão ok Posso pegar dinheiro aqui de vocês Nada disso Posso pegar minha tecnologia administrativa Maybe Maybe Na verdade Na verdade eu vou pegar Por causa do bônus aqui Isso aqui me dá production efficiency E nesse exato momento Eu estou fazendo Não muita coisa Então qualquer coisa É alguma coisa Tem que pegar a interior esperando Seria espetacular Mas Vamos manter A tecnologia aqui Vai Meu Deus A Áustria Você é muito ruim de jogo Me tira dessa guerra Vai Ei Veneza É o seguinte Cara Deixa eu sair da guerra Me dê do Katos Me dê do Katos Aí pô Tem que ocupar um forte seu Eu já ocupei Isso aqui é um forte Não era? Isso aqui era um forte Tá má Beleza Sai dessa guerra Caramba Ah Por quê? Pelo menos 10 de World Score Para fazer demandas Tá bom? 10 Iris Vamos lá Completar 10 Isso aqui é um forte nível Um forte nível Um Dois Tá Deixa eu passar esses caras Para cá Três Quatro Você vai precisar de mais dois caras Você vem para cá Deixa eu já passar os caras necessários E você vem para cá Você vai vir com um líder Inclusive Pronto Chega lá no dia primeiro Você chega aqui no dia 27 Bacana Revolta Aê Cara Eles ainda Não 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 faça isso Idos da mãe Faltou um regimento Aqui Deixou Cuidar disso Ah Eu te amo Ah Você resolveu Fazer zoeira Tá É o seguinte Eu preciso abaixar minha manutenção Sei que eu estou em baixa manutenção Mas Isso está mais do que ok para mim Eu tenho cara de cis Nope Polônia Whatever Polônia Você está em guerra Oh Oh God Oh God Ahm Que que é isso aqui Que você está What Deixa eu ir ali Isso aqui é farm Antes de você estar indo para lá Certo Ok So sorry Mas eu vou acabar com sua graça agora Isso aqui vai para você Pare De zoeira Pare de zoeira Por favor Beleza Deixa eu sair da porcaria dessa guerra Caramba Mas agora que Que a Áustria resolveu fazer ganhos Eu vou sair da guerra Não faz muito sentido Cara Deixa eu ir lá ganhar essa guerra Para a Áustria Vai A Áustria não vai conseguir Você já tirou o quem? Quem que você tirou o quem? Ah Você fez paz Finalmente Ok Ah A Áustria Pagou 48 do gato Oh God A Áustria Perdeu a guerra Ai Ai Eu sinceramente não entendo Eu Não Entendo Como que a Áustria Conseguiu perder Essa Fucking guerra Não faz sentido Nenhum Para mim Mas ela não cedeu Nada meu Pelo menos isso Ok Posso transformar essas coisas em cor Mas eu não quero Posso tomar decisões O que é isso aqui? Um Dimensionary Strength? Maybe Na verdade eu quero os dois Por favor Ok Para me ajudar a converter coisas Faz sentido Ok Isso é bem melhor Bem melhor mesmo Você que está fabricando Clans em mim É isso? Uou Você se aliou a França Uou Isso é muita coisa É perigoso Até porque se eu declaro Guerra Nélides agora Of course França viria A Polônia não está Nos melhores dias dela Deixa eu dar uma olhada aqui Não está mesmo Vocês ainda estão em guerra Estão Estão ganhando Vocês estão lá do outro lado Provavelmente Castilha viria Polônia viria Você Não viria porque Não faz sentido Não faz sentido Não existe Tratado de paz Entre vocês Pera Você vai chamar Automaticamente Ac Georgia E Crimea Ac Georgia E Crimea Ac Georgia E Crimea Alguém consegue Me explicar Por que eu não consigo Chamar a Áustria aqui? Alguém consegue? O que são Esses malditos De Desestabilizar A Áustria Não faz sentido Pra mim não faz sentido Nenhum Essa guerra aqui Pode ser que a gente ganhe Galera Pode ser que a gente ganhe Por que? Os otomanos estão ocupados aqui Provavelmente O Manpower dos otomanos Está baixo Nope Não está Óbvio que não está Mas Eu me sinto muito mais confiante Nessa guerra aqui Porque nós temos Castilha também Do nosso lado E ter Castilha do nosso lado É uma diferença gigantesca Até porque Personal Union Com Aragão E com Naples É um poderio militar gigantesco A única coisa que a gente tem que fazer É sobreviver Nessa travessia aqui Os otomanos Deixa eu dar uma olhada Os otomanos Nesse momento Eles tem 43 mil homens 43 mil homens Nós Com todo nosso poderio Nós temos 26 Nós podemos chegar a 30 Nosso combat width É de 24 Ou seja Isso aqui estaria tudo preenchido De qualquer forma Daria Para tentar Segurar Daria para tentar segurar Não é impossível Não é impossível Seria extraordinário Que nós começássemos Essa guerra Com essa ideia Aqui Mas Eu vou fazer uma pequena O que é isso aqui? Acreditado? Não estou a fim Você 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 O que é isso aqui? Ainda não está Estão pensando em criar esse estado E você? Também não Monta o autônomo Change Arromba o crack Olha Olha a porcaria dos rebeldes Aqui Porque as minhas horas Exaustas Eu vou fazer uma pequena pausa Vou voltar no nosso próximo episódio Com a nossa campanha E Deixa eu segurar uma grana aqui Primeiramente Para Tentar Um pouquinho Vem para cá Outro líder aqui Eu vou segurar um pouquinho de grana aqui Só para fazer uma grana Para podermos atacar os otomanos E não estarmos Completamente lisos De dinheiro aqui É isso Muito obrigado por ter me assistido Meu nome é o Waka E até breve Tchau 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 Tchau